Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Auto Renda e hoje eu quero falar com vocês como sair das dívidas. É possível sair das dívidas e voltar a ser um cidadão normal, podendo ter crédito, comprar a prazo novamente? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, muitos inscritos do canal me perguntam Leandro, como eu faço para sair das dívidas? Eu fiz uma dívida com o Banco X, com a instituição financeira tal e agora eu quero voltar a ter crédito na praça. Como eu faço isso? Então eu vou dar algumas dicas para vocês, para que vocês entendam o processo exato, para vocês não cometerem erros, não pagar a mais, do que você deve, tá certo? Então vamos lá. Caso você tenha uma dívida com a instituição X ou Y, independente de qual for a loja que você ficou devendo, ou o carnê, ou o crediário, você tem uma forma de pagar isso daí, de forma que você não receba juros abusivos. Então, por exemplo, você gastou aí mil reais, hoje a dívida sua está em 2.500, está em 3.000 reais, e a instituição está querendo parcelar isso daí em 12 vezes, 24 vezes, para você quitar e tirar seu nome dos órgãos de proteção do crédito. Antes de você querer pagar essa dívida, você tem que entender se você tem condição financeira de pagar primeiramente. Então, se você arcar com uma parcela dentro do seu orçamento de 400 reais, de 300 reais, de 200 reais, você vai conseguir pagar isso durante um ano? Então, você faz essa primeira pergunta para você, senta direitinho e faz os cálculos, se você consegue ou não pagar essa dívida, tá? Com o seu próprio recurso, sem buscar crédito na praça, sem buscar empréstimo de amigo, de colega ou outros fins, tá? Tenta com o seu dinheiro que você recebe. Então, você faz a seguinte pergunta, você vai conseguir pagar 200 reais, 300 reais por mês de parcelas dessa dívida negociada? Não, não vou conseguir. Outro ponto, evite também buscar crédito de outras instituições que alegam liberar crédito para pessoas negativadas. Por quê? Caso isso ocorra, tem casos que realmente pode acontecer isso daí, os juros, ele é extremamente alto. Por quê? Porque o risco de uma pessoa que está negativada não pagar o crédito é muito alto. Então, por isso, eles colocam os juros abusivos. Caso você não pague, eles têm lá os juros embutidos da seguradora, tá certo? Então, tomem cuidado ao fazer um empréstimo para pagar uma dívida com juros abusivos, tá? Então, eu entendo que para você sair da dívida, você não pode fazer outra dívida, tá? Muitos pegam empréstimos em bancos, em instituições financeiras, pegam de agiota, pegam de colegas, para poder pagar. E depois fica aí eternamente devendo para a pessoa e não consegue pagar também. Então, primeiro passo. Quer pagar essa dívida? Paga com o seu próprio recurso. Não busque empréstimo em sites, em plataformas digitais nenhuma, tá? Não faça dívidas. Negocie com a instituição financeira o valor, o desconto, logicamente, né? Para você poder pagar essa dívida. Pagando essa dívida, seu nome vai sair do SPC, tá certo? Uma das formas de conseguir sair, tirar seu nome do SPC, é você pagando a dívida. Seja ela com o valor com desconto no principal, com desconto nos juros, ou com os dois, né? Tendo desconto no principal e nos juros, tá? Mas, Leandro, eu pagando isso daí, eu volto a ter crédito na praça? Vai ser um trabalho que você terá que ter, novamente, em conseguir melhorar seu score, em poder mostrar para o mercado que você será um bom pagador, tá? Nós temos vários casos, milhares de casos no canal, onde pessoas pagaram a dívida com desconto e tiveram o seu nome limpo e conseguiu ter crédito na praça, logicamente, em outras instituições onde não devia, tá? Então, é assim que vai funcionar para você também. É você pagando sua dívida, você voltando a ter crédito na praça e você mostrando que você é um bom pagador, tá certo? Mas eu oriento vocês, evitem fazer crédito para pagar dívidas. Só faz uma dívida se realmente você conseguir pagá-la, tá? Esse foi o vídeo de hoje, referente, saia da dívida, aqui no canal, Cartões de Crédito, Alta Renda, no quadro, As Rapidinhas do Alta Renda. Até o próximo vídeo, fiquem com Deus!